Então, o básico do Mendeley no BR Office é essa barra aqui, tá? Eu nunca exportei e nem desfiz, não sei para o que serve isso aqui. Mas as outras são funções muito úteis, né? Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui, vamos colocar frase e frase. Aqui, referências. Então, você vai clicar aqui, vamos supor que aqui seja onde você queira colocar a sua referência. Você vai inserir citação. Aqui, você vai pedir para ativar, diz que sim. Seleciona o artigo que você quer, mandar inserção para o OpenOffice, ok? Vamos lá, está aqui, né? A referência. Vamos clicar aqui, dar um espaço, inserir citação. Clica aqui, manda para o Mendeley, tá? Então, depois em referências aqui, você coloca onde você quer e inserir bibliografia. Então, ele inseriu a bibliografia aqui, né? Vamos inserir uma sequência aqui para mostrar mais um detalhe. Você deixa um espaço aqui, inserir citação, selecionar. Vamos selecionar esse aqui e enviar. Vou diminuir aqui, está aqui as duas citações. Então, você seleciona elas aqui e você vai clicar aqui, em Merge Citation, ou seja, unir as citações. Então, ele transforma as duas, uniu as duas citações, tá? E aqui as referências ele já vai arrumando automaticamente. Outra coisa interessante aqui é escolher o estilo, né? Então, Chose Style. Ele vai abrir os estilos do Mendeley, né? Esse estilo aqui é um estilo que a gente está disponibilizando aí no blog. Tem aí como é que vocês fazem para instalar. Vou pedir para usar esses estilos. Fechado. E agora eu vou pedir para ele fazer o Refresh. E agora está em ABNT, ok? Poderiam escolher um outro estilo. Vamos supor aqui... Vamos pegar aqui um... Altered.name. Não, vamos pegar um numérico esse aqui. Vou pedir para usar esse estilo. Fecha. E agora já é numérico, tá? Aqui só demonstrando para vocês de novo, ó. Se eu jogar isso para cá e der um Refresh. Ele arrumou daí a numeração. Passou esse para um, esse para dois, esse para três e já arrumou aqui para baixo. Então, essas são as funções básicas aí. O resto não muda, tá? As outras condições são exatamente como usar no Word. E vocês têm aí no blog a continuação. Ok? Ok? Ok.